Estava falando ali, os laterais realmente tentando as entradas em diagonal, as entradas por dentro, né? E nós já estamos vendo os melhores momentos, Marcelo Rodrigues. Sendo bem redundantes, mas sem dúvida o Flamengo não teve uma boa atuação no primeiro tempo. Diferentemente do segundo tempo, né? No segundo tempo o Flamengo voltou com uma disposição diferente, a entrada do Camacho deu um padrão de jogo melhor no meio campo. O Flamengo acelerou as jogadas pelos lados, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. O Flamengo teve boas chances. Olha lá, passe errado. Do Bruno Mezena no finalzinho do primeiro tempo. E o Bernardo perdeu a chance de fazer para o Goiás. A gente sabe de todas as dificuldades que o Rogério teve para montar o time. E ele teve um mérito em mudar, em colocar o Camacho no segundo tempo. O Flamengo cresceu demais na volta para o jogo. Olha lá, a gente está vendo imagens do segundo tempo. O Flamengo teve boas oportunidades pelo lado direito e pelo lado esquerdo também. Aquele lance anterior, o Bruno Mezena perdeu. Agora uma outra jogada do Bruno Mezena, né? Isso. É um trabalho de bola muito bem feito. O Flamengo foi envolvente até, talvez, os 20 minutos da segunda etapa, quando o Leão também mudou, né? Colocou o Hugo, que mudou o jogo. E a gente está vendo o gol do Flamengo num passe bonito do Camacho para o Leão Moura, né? Esperou o tempo certo para fazer o passe. Teve o corta-luz do Vinícius Pacheco e aí o Toró empurrou para o gol. Toró que jogou muito bem, né? Muito bem e se machucou no final. O Fernando entrou no lugar dele e o Flamengo ficou um pouco desarrumado. O Flamengo ficou um pouco ansioso nessa jogada. Você acha que esse pode ter sido o ponto que facilitou as coisas ali na frente para o time do Goiás? Isso. O Toró estava muito bem no desarme. O Toró estava muito bem na criação das jogadas. E o Flamengo teve realmente muita dificuldade depois que ele saiu. O Hugo, eu estava falando sobre a substituição feita pelo Leão. O Leão colocou um jogador espetacular. Foi quem fez o gol de falta. A gente viu aí uma jogada do Vinícius Pacheco em velocidade. E talvez tenha sido o único erro do Rogério no jogo. Ele tirou o Vinícius Pacheco, que não estava tão mal no jogo. Um contra-ataque do Flamengo espetacular. Camacho roubou a bola e rolou para o Diego Maurício. Exatamente. O Diego Maurício muito ansioso ainda. É um grande talento. Foi nas categorias de base, mas ainda está muito cru para entrar no time do Flamengo. Ele está muito ansioso para resolver as jogadas. Ele perde dois gols feitos na partida. Poderiam dar uma vitória muito mais tranquila ao Flamengo. E o Leão no segundo tempo, Marcelo, ele fez mudanças. Colocou o Tassilio Neto, colocou o Rafael Moura, colocou o Hugo, que foi fundamental. Exatamente. O Hugo, um jogador que mudou a estratégia de jogo do Leão. Ele começou a distribuir o jogo com os laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí ele acaba fazendo um golaço de falta. A bola vai lá no ângulo, muito difícil para o Bruno. Não foi falha. Indefensável, né? A bola indefensável, realmente. Um jogador de muita qualidade. Que beleza de golação. Esse gol aí, aos 41 do segundo tempo. Isso, o Flamengo ficou um pouco perdido e o Goiás aproveitou esse momento maravilhoso para ir para cima. Foi para cima e conseguiu o segundo gol. O Bruno não teve como fazer essa defesa aí. A bola veio muito quente para ele. Ele fez a primeira defesa, tentou dar um tapinha. Ninguém do Flamengo chegou para tentar a cobertura dele. Não foi falha do Bruno ali naquele tapinha? Não foi falha do Bruno, não. Porque ele não sabia o que falhar. Ele fez a defesa, olhou, tirou. E aí o Tassilio Neto já estava chegando para empurrar para o gol. Pois é. Adiós.